Quando a gente fala sobre o Egito, a gente pensa, nós somos levados a pensar, a imaginar toda a atmosfera, toda a questão da religiosidade, toda a questão das condições, das características de um país. Eu lembro que há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, quando eu era ainda estagiária do curso que eu fazia de biologia, e eu estagiei durante um tempo no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro. E no Museu Nacional, ele é um museu de história natural, com departamentos de zoologia, botânica, geologia, e tinha uma ala, ainda tem até hoje, há muitos anos, que eu não vou ao museu, acho que depois que eu saí de lá, eu devo ter ido lá umas duas vezes só. E havia uma ala, que era a ala do Egito, né? Porque me parece que D. Pedro era muito, ele gostava muito das coisas do Egito, então ele foi comprando algumas coisas e foi deixando lá no museu, e era a residência da família imperial, e depois se tornou no museu, se transformou no museu de história natural, e tinha essa ala das múmias. Então tinha várias múmias, algumas múmias que eram, que estavam lá, já desde a época de D. Pedro, alguns objetos, né? Alguns, alguns, alguns utensílios deles, né? E tinha uma múmia que ela era, ela era diferente das outras, né? Porque ela era toda, o enfaixamento do seu corpo, ele era específico, ele tinha situações específicas. Por exemplo, as múmias, assim me disseram, né? Elas eram enfaixadas, a mão era enfaixada como um todo, os dedos enfaixados todos juntos. Mas essa múmia, que eu não me esqueço o nome dela, há algum tempo atrás, saiu até uma reportagem do Jornal Globo, daqui do Rio de Janeiro, sobre essa coleção do Museu Nacional, e essa múmia, ela era enfaixada, dedo a dedo, né? Ela não tinha a mão toda enfaixada, os dedos eram enfaixados separadamente, a perna era enfaixada separadamente, né? Não era assim o corpo todo, né? Tudo enfaixado de uma vez só. Boa noite, Manuel, boa noite, Luísa, boa noite, MCN. Enfim, então me disseram que ela era uma múmia diferente, ela era enfaixada diferente, porque ela pertencia a uma princesa, alguém da casta mais alta da população lá da comunidade egípcia, né? E junto a essa múmia tinham também alguns objetos dela, né? Algumas coisas que estavam junto dela também. E me disseram também que aqueles objetos eram enterrados junto com as múmias, ficavam lá junto das múmias, porque eles acreditavam que depois do julgamento daquela alma no tribunal de Osíris, que era um dos deuses egípcios, da mitologia egípcia, se ela fosse absolvida, ela teria direito de recolher aqueles objetos e guardar com ela, porque ela depois poderia, quando voltasse ao mundo dos vivos, sabe, sei lá quando, né? Eles não sabiam dizer quando, ela teria o direito de ter aqueles objetos com ela outra vez, né? Nessa época eu não era espírita, nessa época eu era católica, eu venho de uma família que é toda católica, a única espírita sou eu. Então eu achava aquilo, assim, uma coisa meio que sobrenatural, né? Pra mim aquilo passava pela beira do sobrenatural, né? Era uma coisa assim meio estranha pra mim no momento, né? E hoje, ao ler esse capítulo, ao ler essa semana esse capítulo do Egito, eu me lembrei muito dessa salinha do Museu Nacional, né? Que tinha essas múmias, né? E conforme a gente vai lendo aqui, conforme a gente foi lendo aqui o capítulo sobre o Egito, a gente vê que essa consciência de vida depois da morte, essa consciência de sobrevivência da alma, né? Ao corpo físico, é uma cultura, uma ideia que existia entre eles, né? Que pra gente, nós chamamos de reencarnação, eles não tinham esse nome, eles davam outro nome. Eles percebem, a gente percebe que é basicamente a mesma coisa, apenas, né? Com um linguajar diferente, com uma apresentação diferente, com uma roupagem diferente, certo? Então, muito interessante. Eu vou pedir pro Júnior ir colando, na medida que eu já combinei com ele, pra ele ir colando na medida que a gente for lendo, porque não é um capítulo grande, é um capítulo pequeno, né? Boa noite, Luísa, boa noite, Bete, boa noite, Francis. É um capítulo pequeno e interessante, pra gente fazer as conexões com a doutrina espírita, ok? Alba, ô Alba, não tinha te visto e ver agora? Tudo bom, minha querida? Tudo tranquilo? Rio das Oixas, como é que tá? Posso começar, Júnior? Ok. Então, ele começa assim, começa aqui, né? Na edição do Leão Deni. As portas do deserto, os tempos, as colunas, as pirâmides, erguem-se, florestas de pedras, sobre um céu de fogo. As esfinges contemplam as planícies aculcoradas e sonhadoras, e as necrópolis, talhadas na rocha, abrem suas soleiras profanadas à margem do rio silencioso. É o Egito. Terra estranha, livro venerável, no qual o homem moderno mal começa a soletrar o mistério das idades, dos povos e das religiões. É o Egito, né? Essa atmosfera de secreto, atmosfera de desconhecido, né? Nos passa essa ideia. A Índia, diz a maioria dos orientalistas, comunicou ao Egito sua civilização e sua fé. Outros, não menos eruditos, afirmam que numa época recuada, a terra de Ísis já possuía suas tradições próprias. Estas eram a herança de uma raça extinta, a raça vermelha vinda do oeste, que quase foi aniquilada por causa das lutas formidáveis contra os brancos e dos cataclismos geológicos. O templo e a esfínse de Gizé, anteriores em vários milhares de anos, à grande pirâmide, erguidos pelos vermelhos na parte em que o nilo junta-se ao mar. Raros momentos que esses templos, que esses templos longínquos nos ligaram. Essa pirâmide de Gizé, essa esfínse de Gizé que ele se refere aqui, é aquela esfínse que é típica do Egito, né? Quando a gente olha fotografias do Egito, anúncios do Egito, a gente vê aquela esfínse que aparece uma, um rosto de um leão, né? Com as patas e deitado, né? Como se tivesse deitado ali, né? Então é aquela figura típica do Egito que nos traz qualquer propaganda que a gente veja do Egito, qualquer, como é que se diz? Qualquer anúncio, é a imagem, exatamente, França, é a imagem clássica do Egito. Então é essa esfínse de Gizé. Essa esfínse, ela foi criada por esses antigos egípcios, por essa raça vermelha, no terceiro milênio antes de Cristo, né? Lá, antes de Cristo. Aí continua-se em Deni ainda. A leitura das colunas herméticas e dos papiros recolhidos nos túmulos, permite reconstruir a história do Egito, ao mesmo tempo em que essa doutrina do verbo luz, divindade com tríplice natureza, perdão, gente, ao mesmo tempo que essa antiga doutrina do verbo luz, divindade com tríplice natureza, ao mesmo tempo inteligência, força e matéria. Espírito, alma e corpo que oferece uma analogia perfeita com a filosofia da Índia. Aqui, como lá, encontra-se sob a ganga grosseira dos curtos o mesmo pensamento oculto. A alma do Egito, o segredo da sua vitalidade, do seu papel histórico, é a doutrina oculta dos seres, dos seus sacerdotes, velada cuidadosamente sobre os mistérios de Ísis e Osíris, e estudada no interior dos templos pelos iniciados de todas as classes e de todos os países. Eles ainda mantêm essa coisa do secreto. Por quê? Porque eram conceitos que talvez as pessoas não tivessem condições de compreender. E como se tratava, de uma certa forma, de um poder que esse povo teria também, né, isso não era revelado a todos, isso era revelado a alguns. Todas as pessoas, como eles dizem aqui, né, todos os iniciados de todas as classes e todos os países. Eles não vedavam, eles não impediam que as pessoas das classes mais diferentes possíveis pudessem ter acesso a esse tipo de conhecimento. Mas não era um conhecimento revelado publicamente para todas as pessoas daquele grupo, daquela cultura, daquela comunidade. E aí continua a Deni assim. Os livros sagrados de Hermes exprimiam sob formas austeras os princípios dessa doutrina. Formavam vasta enciclopédia. Encontravam-se ali classificados todos os conhecimentos humanos. Nem todos chegaram até nós. A ciência religiosa do Egito foi restituída pela leitura dos hieróglifos. Os templos, eles também são livros e podem dizer que na terra dos faraóis as pedras têm uma voz. Eu lembrei agora também de um grupo, né, de um grupo de cientistas lá do início, né, da comunidade científica, há milênios e milênios atrás, dos alquimistas. Que os alquimistas também, por um motivo diferente, porque na época dos alquimistas eles eram perseguidos, né, então eles não podiam passar as informações que eles recebiam, divulgar essas informações de uma forma livre, né. Porque imagine o seguinte, lá na época em que o conhecimento ainda era muito restrito, em que a ciência ainda era objeto de estudos de poucos, né. Boa noite espírita, seja bem-vindo ou bem-vinda. Na época em que a ciência ainda era estudo de poucos, era acesso de poucas pessoas, poucas pessoas tinham acesso a esse estudo. Imagine, né, imagine alguém chegar e dizer, né, publicamente, né, passar e dizer publicamente que a matéria era constituída de partículas menores, né. Que as substâncias eram formadas pela reunião de outras substâncias, né. Que quando um corpo era mergulhado na água, a quantidade de água que saía era equivalente à massa daquele corpo. Então, no momento em que todos viviam em torno também do sobrenatural, do fantástico do sobrenatural, o fórum científico não tinha uma grande aceitação. E aquelas pessoas que se dedicavam mais a isso, que estudavam mais a isso, que contrariavam, de uma certa forma, os conceitos da igreja naquele momento, essas pessoas eram taxadas de loucos, né. Eles eram encarados como uma porção, um grupo ou um bando de gente que não tinha o que fazer, né, que não tinha o que pensar, que não tinha o que estudar, que estava duvidando da criação divina, estava duvidando da criação do planeta, estava duvidando de uma série de coisas. Então, certamente, eles seriam levados para a fogueira, eles seriam jogados na fogueira, eles seriam mortos por estarem contrariando o conceito da época. Então, para que isso não acontecesse, para que eles pudessem se proteger, eles também não passavam os seus conhecimentos para as outras pessoas. Não era qualquer um que tinha o direito de ter aquele conhecimento. Eles escolhiam pessoas que poderiam fazer parte desse grupo dos alquimistas e, para esses, sim, que também eram chamados bem iniciados, para esses, sim, esse conhecimento era passado. Tanto que, da mesma forma como aqui no Egito, né, a leitura do que estava escrito não era de acesso comum, a leitura dos conhecimentos dos alquimistas também não era de acesso comum. Eles escreviam em forma de símbolos, em forma de sinais, em forma de desenhos, em forma de, das mais diversas, das mais diversas formas possíveis, para que aquilo não pudesse ser entendido pelas pessoas que eles chamavam de leigas, que não faziam parte daquele grupo, né. Então, isso me veio, eu lembrei desse grupo, quando, Demir, coloca aqui para a gente, como ele fala aqui para a gente, a alma do Egito, o segredo da sua vitalidade, do seu papel histórico e a doutrina oculta dos seus sacerdotes, velada cuidadosamente sobre os mistérios de Ísis e e estudada no interior dos templos pelos iniciados de todas as classes e de todos os países. Mais à frente, Demir continua assim para a gente. O primeiro dos sábios modernos, Champollion, descobriu três espécies de escrita nos manuscritos e sobre os monumentos egípcios. Três espécies, três maneiras que eles deixavam escritos os seus conhecimentos. Através disso, foi confirmada a opinião dos antigos de que os sacerdotes de Ísis empregavam três ordens de caracteres. Os primeiros, Demóticos, eram simples e claros, e os segundos, hieráticos, tinham um sentido simbólico ou figurado. E os outros eram hieróglifos. É o que Heráclito exprimia através dos termos de falante, de significante e de ocultante. Então, alguns desenhos, né? Alguns desenhos. Oi, Dani, boa noite, seja bem-vindo ou bem-vinda. Alguns desenhos se mostravam por eles, né? E outros não. Alguns códigos não se mostravam por eles mesmo, né? Aí ele continua assim. Os hieróglifos tinham um triplo sentido e não podiam ser decifrados sem chave. Aplicava-se a esses signos ou sinais a lei de analogia que rege os três mundos, natural, humano e divino. E permite exprimir os três aspectos de todas as coisas por combinações de números e de figuras que reproduzem a simetria harmoniosa e a unidade do universo. Assim, no mesmo sinal ou signo, o adepto lia ao mesmo tempo os princípios, as causas e os efeitos. E essa linguagem tinha para ele um poder extraordinário. O sacerdote, proveniente de todas as classes da sociedade, olha como o Denis frisa isso para a gente, né? O sacerdote, proveniente de todas as classes da sociedade, mesmo das mais ínfimas, era o verdadeiro senhor do Egito. Os reis, escolhidos e iniciados por ele, governavam a nação a título apenas de mandatários. Com visões elevadas, com uma profunda sabedoria, presidiam os destinos desse país. No meio do mundo bárbaro, entre a Síria feroz e a África selvagem, a terra dos faraós era como uma ilha açoitada pelas ondas, onde se conservavam as puras doutrinas, toda a ciência secreta do mundo antigo. Os sábios, os pensadores, os condutores de povos gregos, hebreus, fenícios, etruscos, aí vinham instruir-se. Então, a gente vê que o Egito funciona aí, nesse momento, como o local do qual, de onde era originada toda a cultura e todo o poder, esse poder entre aspas, sublinhado, entre chaves, parênteses, etc. e tal, chamando a atenção da gente, e todo o poder de uma sociedade. Então, eles tinham esse poder, porque eles tinham o poder do conhecimento, eles tinham o poder de decifrar, eles tinham a capacidade de decifrar esses escritos, essas mensagens que eram levadas, que eram trazidas aos povos, que eram levadas aos povos, melhor dizendo, sob a forma de códigos que eles conseguiam compreender. Bom, tudo bem, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Quer complementar alguma coisa? Não? Tudo ok? Ok, então a gente pode continuar. Tá rindo, Alba? Tá rindo, minha amiga? Olha só, a gente, se a gente for fazendo assim uma analogia, né? A gente vai vendo, por exemplo, com a doutrina espírita, né? Ela foi codificada na França, ela surgiu lá na França, foi levada para, as manifestações iam surgindo em diversos pontos, mas a codificação aconteceu, tá clara, Francis? Ok, meu amigo. Deve ter que ser meu amigo, não, né? A codificação, ela foi, ela foi, ela aconteceu lá na França, né? Por quê? Porque era o centro cultural do mundo naquele momento, né? As famílias que tinham mais povos, mandavam seus filhos para poder estudar lá na França, né? Para poder estudar em Paris. Então seria o momento, seria o local de onde isso poderia emanar para o mundo. Porque imagina se naquele momento, essa doutrina fosse codificada num outro lugar que não tivesse tanto acesso, que as pessoas não tivessem tanto acesso à cultura. Chegar até a gente, ela certamente chegaria, não tem dúvida alguma, né? Mas certamente haveria um trabalho muito maior. E quando a gente, ali estava a realeza, exatamente, e quando a gente vê isso aqui, então a gente começa a perceber que o Egito, nesse momento, né, com os seus sacerdotes, que eram provenientes de todas as classes sociais, não havia uma classe social específica para ser formada, para que as pessoas pudessem se tornar os sacerdotes, ele conseguia decifrar isso, né? Então ele conseguia, a partir daí, ele conseguiria enviar isso para o restante do mundo naquele momento. Ok? Bom, continuando, diz Denis assim para a gente. Através deles, o pensamento religioso difundia-se dos santuários de Ísis sobre todas as praias do Mediterrâneo, fazendo eclodir civilizações diversas, dissimelhantes mesmo, que seguiam o caráter dos povos que a recebiam, tornando-se monoteísta na Judéia, com Moisés, Politeísta na Grécia, com Orfeu, mas sempre uniforme no seu princípio oculto, né? Então, tanto faz, não tinha diferença em relação à doutrina ser monoteísta ou ser politeísta, né? Mas, fosse ela monoteísta, fosse ela politeísta, ela conseguia se igualar, ela conseguia se manter uniforme pelo princípio do ocultismo, do que não poderia ser revelado para todos. Alguns teriam acesso àquilo, e não todos. Continuando, Denis diz assim. O culto popular de Ísis e Osíris era apenas uma brilhante miragem oferecida à multidão. Sob a pompa dos espetáculos e das cerimônias públicas, ocultava-se o verdadeiro ensino dado nos pequenos e grandes mistérios. Olha só que interessante o que Denis coloca para a gente agora. A iniciação era cercada de numerosos obstáculos e de reais perigos. As provas físicas e morais eram longas e multiplicadas. Exigia-se o voto de silêncio, e a menor indiscrição era punida com a morte. Essa disciplina terrível dava à religião secreta e à iniciação uma força, uma autoridade incomparáveis. À medida que o adepto avançava nesse caminho, os véus afastavam-se, a luz fazia-se mais brilhante, os símbolos se tornavam-se vivos e falantes. Olha só. Existia o culto popular a Ísis e a Osíris, que eram os deuses, a deusa e o deus da mitologia egípcia, que comandava o pensamento daquele povo. Então, existia, sobre eles existia toda essa mística, toda essa conceituação mesmo do secreto, do sobrenatural, do poder sobre essas figuras. Quando ele fala aqui que a iniciação era cercada de numerosos obstáculos e de reais perigos, por que ela deveria ser cercada com muitos obstáculos e com perigos? Por que, embora eles abrissem a todas as pessoas, na realidade, eles tinham que ter a segurança das pessoas que iriam se tornar o sacerdote daquele local, naquela época. Certo? Então, a pessoa precisava passar por uma série de dificuldades, por uma série de testes, para que ela pudesse dar o seu testemunho, dizer assim, não, é isso aqui que eu quero. Entende? Eu desejo isso. Eu quero isso. Eu quero estudar. Eu quero ser um sacerdote. Então, ele tinha que realmente estudar. Ele passa por numerosas situações de dificuldades para que pudesse provar que ele queria realmente isso. Fazendo a analogia com a doutrina espírita, não é assim que a gente vê as nossas encarnações? Não que ninguém vai ser punido com nada. Não há punição. Mas nós não passamos por uma série de dificuldades, nós não estamos passando por uma série de dificuldades para atingir lá o ponto para o qual Deus nos criou, que é a perfeição moral e, consequentemente, a felicidade. O nosso objetivo é chegar lá e nós vamos chegar lá, porque a lei é de progresso. Nós não estacionamos, nós não andamos para trás, né? Nós vamos chegar até lá. Nós vamos demorar, a gente pode demorar, mas nós vamos chegar até lá. Nós não andamos para trás, nós andamos para frente. Mas nós não enfrentamos uma série de dificuldades, exato, passando vários sacrifícios para que a gente possa chegar até lá. Não é verdade? Então, olha aqui como eles colocam. Olha a ideia, a ideia da evolução, a ideia do progresso, a ideia do caminhar se direcionando a um alvo, se direcionando a um alvo da vida. Vida enquanto espírito, não vida enquanto corpo físico. Vida enquanto espírito, né? Então, eles passavam por essas dificuldades. Nós passamos pelas nossas dificuldades. Repetindo só esse finalzinho aqui. À medida que o adepto avançava nesse caminho, os véus afastavam-se e a luz fazia-se mais brilhante. Os símbolos se tornavam-se vivos e falantes. Se a gente pegar a pergunta 18 do livro dos espíritos, que está no capítulo 2, que fala sobre os elementos gerais do universo e conhecimento do princípio das coisas, Kardec pergunta assim aos espíritos, o homem desvendará um dia o mistério das coisas que lhes estão ocultas? E a resposta dos espíritos? O véu se levanta para ele à medida que se depura. Mas para compreender certas coisas, são-lhes necessárias faculdades que ele ainda não possui. Não é assim com a gente? Não é assim com a gente? A gente quer saber coisas. Coisas que a gente não tem condição de querer ainda entender. Não é verdade? A gente quer analisar o plano espiritual, o mundo espiritual, com os nossos olhos encarnados. Nós queremos, quando nós idealizamos o plano espiritual, muitas vezes a gente idealiza, gente, eu vou estar falando por mim, pelos meus conhecimentos, quando eu entrei na doutrina espírita, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita. Muitas vezes a gente imagina o plano espiritual como aquela parte sublime, maravilhosa, nuvenzinha, etc. e tal, de uma forma poética. A gente imagina de uma forma poética. E muitas vezes a gente vê em mesa de reunião mediúnica, em mesa de desobsessão, espíritos chegarem e darem seus depoimentos, colocando para ele, colocando a posição de que eles estão. Muitas vezes o plano espiritual para muitos espíritos é atrás da geladeira, é embaixo da mesa, é atrás de qualquer móvel da nossa casa, quando eles estão na nossa casa, quando eles estão fixados na nossa casa. É o plano espiritual. Não há essa mudança, não há essa linha, essa linha divisória entre plano material e plano espiritual. Muitas vezes a gente faz essa diferença. E não existe essa diferença. De uma forma tão geograficamente marcada, quanto a gente imagina que seja. Então as dificuldades existem. E a gente vai conseguindo desvendar essas dificuldades, na medida em que a gente vai estudando. Jesus não disse para a gente, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então na medida em que a gente vai estudando, na medida em que a gente vai conhecendo, na medida em que a gente vai avançando em conhecimento, a gente vai se liberando, se libertando de determinadas coisas e conquistando outros patamares na vida espiritual da gente também, na nossa evolução espiritual. A Edenia continua assim para a gente. A esfinge, cabeça de mulher sobre um corpo de touro com garra de leão e asas de águia, era a imagem do ser humano, que emergia das profundezas da animalidade para atingir sua nova condição. O grande enigma era o homem trazendo em si os traços sensíveis da sua origem, que resumia todos os elementos e todas as forças da natureza inferior. Então ele está colocando que a esfinge representava a animalidade que surgia para atingir uma nova condição. Agora o grande desafio era o interior do homem, era o conhecimento do homem, eram os elementos da sua natureza interior que necessitariam de uma modificação. Ele continua assim. Os deuses bizarros com cabeças de pássaros, mamíferos e serpentes eram outros símbolos da vida nas suas múltiplas manifestações. Osíris, o deus solar, e Ísis, a grande natureza, eram cultuados em toda parte, mas acima deles havia um deus sem nome, do qual falava-se apenas em voz baixa e com o temor. Porque a figura para eles ainda era do deus punitivo. Toda essa ordem de mistério levava justamente a isso, a um deus punitivo. O neófito deveria aprender, antes de tudo, a conhecer-se. O hierofante falava-lhe assim, olha só, lá no Egito, o neófito devia aprender, antes de tudo, a conhecer-se. Lá atrás, né? Bem lá atrás, muito antigo, né? O conhecimento, a gente está nessa luta até hoje, né? O hierofante falava-lhe assim, ó alma cega, ama-te com o estandarte dos mistérios, e na noite terrestre, descobrirás teu duplo luminoso, tua alma celeste. Segue este guia divino, e que ele seja teu gênio, pois ele tem a chave das tuas existências passadas e futuras, né? O que seria esse guia divino? O que seria esse guia divino? O gênio? O que seria isso? Quem pode colocar isso? Quem pode falar? Quem pode escrever? O que seria esse guia divino? Deus, né? Seria Deus, não é verdade? Ele que conduz as nossas existências, não é ele que conduz, que nos dá a possibilidade das encarnações, que nos dá a possibilidade da melhoria, do progresso, né? Então, seria o que? Deus. E quando ele coloca assim, ó alma cega, arma-te com o estandarte dos mistérios, e na noite terrestre, descobrirás teu duplo luminoso, tua alma celeste. Segue este guia divino, e que ele seja teu gênio, pois ele tem a chave das tuas existências passadas e futuras. Ele continua, no final de suas provas, ao quebrado pelas emoções, tendo tocado a morte umas dez vezes, o iniciado via aproximar-se dele uma imagem de mulher que trazia um rolo de papiros. Eu sou tua irmã invisível, dizia ela, Sou tua alma divina, e este é o livro da tua vida. Ele encerra as páginas repletas das tuas existências passadas, e as páginas brancas das tuas vidas futuras. Um dia, eu as descortinarei diante de ti, diante de ti. Tu me conheces agora, chama-me e eu virei. E ele continua, enfim, no terraço do templo, sob o céu estrelado, diante de Mênfis ou Tebas adormecidas, o sacerdote contava ao adepto a visão de Hermes, transmitida oralmente, de pontífice a pontífice, gravada em sinais e heróglifos, nas cúpulas das criptas subterrâneas. Então, eles tinham essa percepção, mas isso era passado, boa noite, Monalisa, mas isso era passado de um para o outro. Não era uma coisa revelada a todos. Como nós temos esse conhecimento revelado, hoje não era um conhecimento revelado. Era só, como a gente vem falando, como o Denis vem falando lá atrás, era só para os iniciados, só para os sacerdotes. Continuando, Denis diz assim, Um dia, Hermes viveu no espaço e nos mundos, e a vida desabrochou por toda parte. A voz da luz que enchia o infinito, revelou-lhe o divino mistério. A luz que viste é a inteligência divina, que contém todas as coisas em germe, e encerra os modelos de todos os seres. Deus. As sombras são o mundo material, onde vivem os homens da terra. Mas o fogo que jorra das profundezas, é o verbo divino. Deus é o pai, o verbo é o filho, sua união é a vida. Bonito esse trecho, né? A luz que viste é a inteligência divina, que contém todas as coisas em germe, e encerra em modelos de todos os seres. As sombras são o mundo material, onde vivem os homens da terra. Mas o fogo que jorra das profundezas, é o verbo divino. Deus é o pai, o verbo é o filho, sua união é a vida. Quanto ao espírito do homem, seu destino tem duas faces, prisão na matéria, e ascensão na luz. As almas são filhas do céu, e sua viagem é uma prova. Na encarnação, elas perdem as lembranças de sua origem celeste. Prisioneiras da matéria, embriagadas pela vida, precipitam-se como uma chuva de fogo, como com as agitações da volúpia, através das regiões de sofrimento, do amor e da morte, até na prisão terrestre, onde tu mesmo gemes, e onde a vida divina aparece como uma visão, aparece como um sonho, como um sonho vão. O que ele está colocando para a gente, aqui nesse pedaço? Vou ler aqui de novo, olha. Quando o espírito do homem, quanto ao espírito do homem, seu destino tem duas faces, prisão na matéria, e ascensão na luz. As almas são filhas do céu, e sua viagem é uma prova. E sua viagem é uma prova. Na encarnação, elas perdem a lembrança e a sua origem celeste. Acontece isso com a gente, quando a gente reencarna? Quando o espírito reencarna, o que acontece com ele? Ele traz todas essas lembranças ou ele perde essas lembranças? Boa noite, Gabriel. Exatamente, vai ter esquecimento do passado, né? Nós temos esquecimento do passado. O que ele coloca aqui para a gente? Eles colocam aqui de uma forma muito clara também para a gente. Na verdade, se a gente fazer essas conexões, né? As almas são filhas do céu, e sua viagem é uma prova. Na encarnação, elas perdem a lembrança da sua origem celeste. Prisioneiros da matéria, embriagadas pela vida, precipitam-se como uma chuva de fogo, com as agitações da volúpia através das regiões do sofrimento, do amor e da morte, até na prisão terrestre. Exato, isso tem que esquecer temporariamente, né? Onde tu mesmo gemes e onde a vida divina aparece como um sonho, como um sonho vão, como uma visão. É o nome que a gente tem, muitas das vezes, a gente fica imaginando, a gente fica sonhando. Quantas vezes a gente não tem reminiscências, né? De vidas passadas que aparecem para a gente como formas de pensamento, como é uma, não uma angústia, mas uma saudade, uma saudade que muitas vezes a gente não sabe do que, né? Às vezes existe uma saudade dentro da gente que a gente não sabe do que que é. É falta de alguma coisa. Falta do que, né? Está lá dentro da gente. A gente tem uma saudade, eu tenho uma saudade, eu sinto falta, eu tenho uma saudade, mas de que, Cris? Você tem saudade de que? Não sei. Você sente falta de que? Não sei. Faltou alguma coisa para você? Não. Mas está lá dentro da gente aquela saudade, né? Está lá dentro da gente aquilo ali, não é verdade? Aí, ele continua assim para a gente aqui, olha só. As almas mesquinhas e mais, olha que interessante, as almas mesquinhas e mais ficam acorrentadas à terra através de múltiplos renascimentos. Mas as almas virtuosas elevam-se com o bater das asas para as esferas superiores onde recobram a vista com as coisas divinas. As almas mesquinhas e mais ficam acorrentadas à terra através de múltiplos renascimentos ou múltiplos encarnações. São as almas mais? Nós encararemos com almas mais? Não. São as almas que estão em processo de evolução. Somos nós. Porque aqueles espíritos, né? Que fizeram o dever de casa direitinho, que trabalharam direitinho as suas imperfeições, que trabalharam direitinho as suas mazelas, né? Todas essas mazelas que a gente traz, né? Esses espíritos, eles não foram criados de maneira diferente do que nós. Eles foram criados da mesma forma. Simples e ignorantes de conhecimento. Eles apenas trabalharam mais. Eles apenas se esforçaram mais. Então, quando a gente fala, né? Muitas vezes a gente falava, a gente pode fazer isso. Ah, mas eu não sou um bezerra de Menezes para superar isso, para suportar isso. Eu não sou um Leão Deni. Eu não sou Euripto Barçanufo, né? Eu não sou Jesus. Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Né? Eu não sou. Não sou nenhum deles. Eu sou ainda a Vânia, um espírito extremamente endividado, com a opção de coisas para consertar ainda, para se ressarcir com a lei divina, numa série de circunstâncias, numa série de situações. Mas estou a caminho. Eu estou fazendo, eu estou traçando a minha trajetória. Agora, se essa minha trajetória vai ser longa, ou vai ser curta, se ela vai ser penosa, ou se ela vai ser mais suave, vai depender de quem? Vai depender do quê? Vai depender somente de mim, e vai depender do meu esforço para que eu possa vencer essas minhas dificuldades. Né? Então, espíritos que trabalham de uma forma mais assídua, que trabalham com mais afinco, essas situações, é claro que eles atingem essa evolução de uma forma mais rápida. Agora, se eu não faço, se eu não faço a minha parte, se eu não faço o meu dever de casa, eu vou ficar rolando, rolando, progredindo sempre. Eu não estou deixando de progredir, mas eu vou ficar rolando, rolando, rolando. Não é verdade? Então, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que trabalhar todos esses meus conceitos, eu tenho que trabalhar todas essas coisas, que a gente sabe que a gente tem de errado ainda, né? Mas que a gente fica assim, dando desculpas, né? Ah, mas eu tenho a eternidade a meu favor. O que eu não consigo nessa encarnação, eu não consigo na outra. Eu tenho toda a eternidade ainda pela frente, né? Eu tenho a eternidade pela frente, mas eu tenho também o dever de trabalhar. Eu não posso... Se eu posso fazer hoje, por que eu vou deixar para a próxima? Se eu posso começar a me ressarcir com a lei divina em determinadas situações agora, por que eu vou deixar para a próxima? Por que eu não modifico a minha maneira de ser, não modifico o meu patrimônio espiritual, não modifico a minha paisagem espiritual para que eu possa galgar isso de uma forma mais suave, né? Por que eu vou desperdiçar tempo? Exatamente, Vete. Por que eu vou desperdiçar tempo? Por que eu vou ficar diante do nada, elucubrando o nada, pensando no nada, se eu tenho tanta coisa para resolver aqui, e será que eu tenho todo esse tempo do mundo para resolver tudo isso? Não sei. A gente não sabe o que pode ser da gente, né? Daqui a um minuto, daqui a dez minutos, daqui a um dia, dois dias. Então, a gente tem que aproveitar o momento atual, o momento presente, para a gente poder resolver aqui, né? É como ele fala, as almas mesquinhas e mágicas ficam acorrentadas à terra através de múltiplos renascimentos, mas as almas virtuosas elevam-se com paternizadas para as esferas superiores, onde recobram a vista com as coisas divinas. Impregnam-se com a lucidez da consciência esclarecida pela dor, a energia da vontade adquirida na luta. Tornam-se luminosas, pois possuem em si mesmas o divino e irradiam-no nos seus atos. É o amor, né? Lindo, lindo esse texto, né, Beth? Muito lindo. É o amor, é o amor, eu irradio o amor. As almas boas, as almas, os espíritos bons, os espíritos que nos auxiliam, eles irradiam amor. E quando a gente olha a vida com os olhos do amor, tudo é muito mais bonito, tudo é muito mais agradável, tudo é muito mais lindo, né? As cores têm um outro tom, têm uma outra intensidade, o sol brilha mais, tudo brilha mais. Por quê? Porque você olha com os olhos do amor. Agora, se eu olho com os olhos da indiferença, se eu olho com os olhos da desconfiança, se eu olho com os olhos da raiva, do rancor, então, tudo vai aparecer ruim também, né? Não tem rosa, não tem rosa, não tem uma flor, não tem uma paisagem, não tem uma árvore que resista ao olhar que não é um olhar do amor. Ela não vai eclodir a beleza que ela tem. Por quê? Porque ela não consegue, você não consegue perceber, melhor dizendo, ela está eclodindo a sua beleza, agora você não consegue perceber isso. Você não consegue olhar, se você não olha com o amor, você não consegue perceber. Mas tudo falecer cinza, cheio de fogo, cheio de fumaça, porque você não tem o olho do amor, certo? Aí, continuando, ele diz assim, Fortalece, então, o teu coração, ó Hermes, e tranquiliza teu espírito obscurecido, contemplando esses voos da alma que, subindo a escala das esferas, conduz ao Pai. Lá onde tudo termina, onde tudo começa, eternamente. E as sete esferas disseram conjuntamente, sabedoria, amor, justiça, beleza, esplendor, ciência, imortalidade. Então, se você consegue olhar com os olhos do amor, se você consegue trazer o amor da tua alma, você é um espírito tranquilo, você tem o teu espírito tranquilo, você consegue vislumbrar uma posição, uma situação melhor. E o pontífice acrescentava, medita nessa visão, ela encerra o segredo de todas as coisas. Quanto mais aprenderes a compreender, mais vereis estenderem-se os limites, pois a mesma lei orgânica governa todos os mundos. olha aqui, como ele diz pra gente, que não há preferência, não há como é que se diz, me fugiu a palavra agora, mas não há predileção na lei divina, não há privilégio na lei divina. A lei divina, ela recai sobre nós de todas as formas. Todos os mundos da casa do pai oferecem as condições para que a gente possa se desenvolver adequadamente. basta a gente ter consciência daquilo que a gente está fazendo. Mais ou mais conhecês a verdade, a verdade vos libertará. Quanto mais aprenderes a compreender, mais verás estender os teus laços, os teus limites, pois a mesma lei orgânica governa todos os mundos. Mas o véu do mistério descobre a grande verdade. O conhecimento total só pode ser revelado àqueles que atravessaram as mesmas provas que nós. É preciso medir a vontade de acordo com as inteligências. Velá-las aos fracos porque os tornaria loucos. Escondê-la dos maus que fariam dela uma arma de destruição. Guardá-la no coração e que ela fale através... Guarda-la no coração e que ela fale através da tua obra. A ciência será a força a lei o teu poder e o silêncio o teu escudo. Olha que coisa linda, gente. O véu do mistério recobre a grande verdade. Por que a gente não tem acesso a todos os conhecimentos? Por que a gente precisa... O conhecimento vai chegando para a gente na medida em que a gente vai melhorando. Porque na medida em que a gente vai melhorando e que a gente coloca o amor nos nossos olhos, nós vamos enxergando a vida de uma outra forma. então aquilo que antes a gente não conseguia entender de forma alguma, não conseguia entender de forma alguma, na medida em que você tem amor, você consegue compreender. Se você pegar, vou citar aqui uma situação que não tem nada a ver comigo. Eu não gosto de matemática, nunca gostei de matemática. Matemática sempre foi o meu calo na escola, no colégio, no primário, no ginásio científico, faculdade, sempre foi o meu calo. E eu sou professora e quando eu aplicava prova nas escolas que eu trabalhei, muitas vezes nós tínhamos provas únicas, e quando eu aplicava prova que era prova de matemática, eu achava meus alunos extremamente inteligentes, eram os gênios, porque eles conseguiam resolver aquelas equações e conseguiam resolver aqueles problemas de matemática com uma facilidade que eu ficava assim olhando e falava meu Deus do céu, que coisa, eles podem não ser bons ou ter o conhecimento que eu acho que eles têm que ter dentro da minha área, que é biologia. Agora, dentro da área de matemática, eles me davam assim um banho, porque eles sabiam coisas que eu não sabia, eles diziam coisas que eu não sabia. Então, você imagina, imagina, colocar para mim, me dá uma raiz quadrada para eu fazer. Eu vou, hoje em dia a gente nem fala, mas tem calculadora que faz isso, mas uma outra coisa qualquer, um outro problema de matemática qualquer para eu resolver, uma equação, seja lá de que grau for. Olha, eu vou pensar, eu vou analisar, eu vou somar, eu vou dividir, eu vou jogar para um lado, eu vou jogar para o outro e não vou conseguir chegar a conclusão nenhum. E a mesma coisa, se você der um problema para alguém resolver que não tem o conhecimento, ele não vai conseguir resolver. se você der um problema para um aluno, uma situação que ele tem que esclarecer aquilo, que ele tem que elucidar aquele problema, aquela situação, mas que ele necessita de um conhecimento a nível de segundo grau, e se ele só está no primeiro grau, ele não vai conseguir resolver aquilo. Ele pode achar aquilo um absurdo de difícil, não é verdade? Mas, se ele conseguir, na medida em que ele vai estudando, ele vai percebendo que aquilo não é o bicho de sete cabeças, se talvez eu tivesse estudado matemática com mais afinco, se eu tivesse me dedicado mais, porque eu estudava matemática só para ter a minha notinha lá, espremidinha, para eu passar de ano, eu talvez não tivesse a dificuldade. Hoje em dia, graças a Deus, tem calculadora, tem programas que fazem os cálculos tudo para a gente, eu fico assim, feliz da vida com isso tudo. Mas, na verdade, então, por que a gente não pode ter acesso a tudo ao mesmo tempo? Porque a gente não consegue compreender e se a gente não consegue compreender, a gente interpreta de uma forma errada, interpreta de uma forma equivocada. Então, à medida que a gente vai conseguindo, vai conquistando o conhecimento, a gente vai entendendo a vida de uma outra forma. na medida na medida que eu vou compreendendo melhor o porquê da vida, o porquê das dificuldades que a gente passa, o porquê das situações complicadas que a gente passa, a gente vai compreendendo melhor, e voltando lá aos olhos do amor. E se eu coloco o amor nos meus olhos e olho a vida com o amor, a vida certamente irá me responder com o amor também. Então, o que ele coloca aqui? Guarda no coração para que ela fale através da tua obra. A ciência será a força, a lei e o teu poder, o silêncio e o teu escudo. Então, o amor vai falar através das nossas obras, dos nossos... Exato, Beth, exato, exato. Através das nossas obras, através dos nossos pensamentos, através do nosso proceder para com o nosso próximo, o amor vai estar falando por isso, tudo, a gente vai se revelando, a gente se revela com o pensamento, a gente se revela com a palavra, a gente se revela através da maneira pela qual a gente trata o semelhante da gente, o amigo que está do lado, o amigo que está mais distante, aquele transeunte que passa pela rua que a gente nunca viu, não sabe quem é, como é que a gente vai se portar diante dele. E continua a Dini aqui para terminar que a gente está na marca do pênalti, continua pelas atitudes espíritas, exatamente, e continua Dini aqui, o conhecimento do sacerdote no Egito ultrapassava em muitos pontos a ciência atual. Conheciam o magnetismo, o sonambulismo, curavam através do sono provocado e praticavam largamente a sugestão. É o que chamavam de magia, né, era a magia, chamavam de magia. A conquista desses poderes era o maior objetivo do iniciado, cujo emblema era a coroa dos magos. Sabe, dizia-lhe, o que significava essa coroa? Toda vontade que se une a Deus para manifestar a verdade e operar a justiça, entrar em comunhão desde essa vida com o poder divino sobre os seres e sobre as coisas, recompensa eterna dos espíritos livres. Então, olha aqui, a conquista desses poderes era o maior objetivo do iniciado, cujo emblema era a coroa dos magos, era o poder, então ele coloca toda vontade que une a Deus para manifestar a verdade e operar a justiça, entrar em comunhão desde esta vida com o poder divino sobre os seres e sobre as coisas, recompensa eterna dos espíritos livres. O gênio do Egito encerra a Dini aqui pra gente, submergiu pela onda das invasões. A escola de Alexandria recolheu disso algumas parcelas que transmitiu ao cristianismo nascente. Mas antes dela, os iniciados gregos tinham feito penetrar na Élade as doutrinas herméticas. É lá que vamos encontrá-las. Quando os gregos, quando Alexandre o Grande invade o Egito, lá no ano 33 a.C., ele funda uma cidade chamada Alexandria. E ele acaba, simplesmente, as invasões, ele acaba com aquela cultura e absorve essa cultura. De uma certa forma, ele absorve essa cultura. Continuando, na Grécia, a gente vai ver na semana que vem o capítulo que nos fala sobre a Grécia, continuando ainda com o ocultismo, com as doutrinas fechadas. Elas eram fechadas, mas elas tiveram como se fosse o amadurecimento, foi o amadurecimento do crescimento da cultura religiosa. das doutrinas, elas precisariam passar por essa parte, por esse estágio, para que pudesse chegar a gente num outro momento em que as inteligências, as mentes, já tivessem uma outra condição, estivessem num outro patamar, numa outra condição, para que pudesse realmente compreender isso, e não fazer disso, o uso para atender a uns e não atender a outros, facilitar alguns e prejudicar a outros. Ok? Bom, gente, era o que a gente tinha para trazer hoje sobre o Egito. Se alguém tiver alguma pergunta, nós estamos em cima da hora para o CELD entrar, para a transmissão da reunião da noite da reunião pública do CELD. Se alguém tiver alguma pergunta, puder escrever, eu vejo, depois eu passo para vocês. Ok? Ô, Bete, muito obrigada, minha amiga. Muito obrigada, obrigada mesmo. A gente está estudando, a gente está aprendendo, está aí aprendendo, ralando para a gente aprender um pouquinho, para a gente melhorar um pouquinho. Ok? Quem gostaria de fazer a prece agora para encerrar?